Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos com fé iniciar mais uma manhã de oração para o poder de Deus agir em nossas vidas. Vamos entregar ao Senhor as nossas dúvidas e incertezas do amanhã e deixar que Ele carregue o fardo pesado das nossas dores. Vamos ser ovelhas de Deus e obedecer ao nosso pastor, pois Ele sabe o que é bom para nós. Então coloque no altar do Senhor todos os seus sonhos e necessidades e clame ao Pai com toda a sua fé para que Ele traga a resposta que você tanto precisa. Escreva o seu nome e os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E declare e profetize com toda a sua fé os seus desejos para Deus. Senhor, traga o teu poder para agir na minha vida e me entrega a tua vitória em nome de Jesus. Confia no agir de Deus na sua vida. Senhor, amor, traga o teu poder para agir na minha vida e me entrega a tua vitória em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 2 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e confiamos no teu poder para agir nas nossas vidas. Precisamos de ti, meu Deus, para dirigir os nossos passos e para nos colocar nos teus bons caminhos. Desejamos, Senhor, que a tua mão esteja sempre sobre nós, conduzindo as nossas decisões e nos ensinando a fazer as melhores escolhas. Pois queremos ser ovelhas do teu rebanho, meu Pai, e obedecer a tua vontade. Necessitamos da tua luz, meu Deus, para iluminar todas as trevas que nos rodeiam. Precisamos do teu amor para confortar o nosso coração e da tua paz para acalmar a nossa alma. Fortalece as nossas fraquezas, Senhor, e aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a seguir em frente, sem desistir ou voltar para trás. Perdoa os nossos erros, Pai querido, e nos permita perdoar a quem tanto nos machucou. Faça-nos esquecer das mágoas e ressentimentos do passado. Traga um novo começo para nós, meu Pai, com novas oportunidades e grandes conquistas. Concede-nos o poder do teu Espírito Santo em nossas vidas e nos faz viver as tuas promessas. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos o teu poder agindo em nós e a tua unção sendo derramada sobre as nossas vidas. Precisamos, meu Deus, que tome o controle de tudo o que temos e que nos leve para os teus bons caminhos. Não se afaste de nós, Senhor. E não nos deixe confundidos e envergonhados. Coloque as tuas mãos sobre nós, meu Pai. E nos protege dos perigos escondidos e das doenças mortais. Acende a tua chama sagrada em nossos corações e faz brilhar todos os talentos que herdamos de ti. Mostra-nos como podemos te servir melhor e fazer a tua vontade. Restaura nossa família, meu Deus. Restitui os nossos relacionamentos. Desfaz as brigas e confusões. Elimina todos os pensamentos negativos. E traga a tua luz, o teu amor e a tua paz. Coloca a tua fartura na nossa mesa, a tua provisão no nosso lar. O teu refrigério em cada coração partido. A tua força para quem se encontra cansado. E a tua prosperidade para tudo o que fizermos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em João, no capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser as tuas ovelhas para seguir os teus passos e obedecer a tua voz. Desejamos, Senhor, andar ao teu lado e respeitar as tuas leis. Precisamos estar em tua presença, Pai querido, e cumprir com os propósitos que reservou para nós. Sabemos, meu Deus, que se o seguirmos, jamais pereceremos. Pois o Senhor cuida de quem te acompanha e obedece aos teus ensinamentos. Ao teu lado, meu Pai, nós estaremos seguros, pois o Senhor nos protege e não deixará que o mal se levante contra nós. Estaremos abrigados debaixo das suas asas e toda a armadilha preparada contra nós não prosperará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que cuide de cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Venha com o teu poder, Pai querido. E entra com o teu agir na vida desta pessoa que ora comigo. Sará todas as suas dores, meu Deus, e derrama o teu bálsamo de cura em todas as suas enfermidades. Elimina tudo aquilo que está atrapalhando as tuas bênçãos de se realizarem em sua vida. Derrama a sua provisão no seu lar. Enche os teus celeiros com a tua abundância. Agora, transborda de bênçãos o teu trabalho e traga o sucesso para todos os seus negócios. Aumenta a sua renda, Senhor. Multiplica os seus frutos. E faça com que tudo o que tocar venha prosperar e crescer. Autoriza as tuas bênçãos, Pai querido, em todos os teus projetos. E derrama o poder do teu Espírito Santo para agir na sua vida. Agradecemos, Senhor, pelo teu carinho e por tudo o que faz por nós. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.